Vamos voltar para a estaca zero, né? Amanhã, 16h30, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esporte e Londrina, ou melhor, Londrina, Esporte, Estado do Café, Sabadão, onde vai ter algumas rodadas simultâneas, né? Algumas partidas simultâneas, rodadas não, partidas. Bahia e Vila Nova, Vasco e Criciúma. Esporte e Londrina, Londrina e Esporte também, né? E alguns outros jogos. Gente, sabe quem vai apitar? Ah, apareça aqui, vai logo. Leandro Pedro Voada. Mais um árbitro ruim, mais um árbitro fraco, mais um árbitro que se envolve em polêmicas, mais um árbitro que não era para estar no jogo do esporte, mais um árbitro que pode dar problemas para o esporte, mais um árbitro que vem colecionando alguns erros contra o esporte, Leandro Pedro Voada. O que é que eu vou dizer? A gente falou aqui do Rafael Claus, que está hoje em um patamar de nível mais alto do que o Leandro Pedro Voada, entendeu? Do que deu. Polêmica. Azurra dentro da Ilha do Retiro. Show de sacanagem, meu, na Ilha do Retiro, com o Rafael Claus. O que esperar do Leandro Pedro Voada, né? Pode ser que ele faça uma arbitragem boa, e é isso que eu estou torcendo, né? Que seja limpo. Ah, se for um pênalti legítimo para o Londrina, dê. Se for um pênalti legítimo para o esporte, dê. Se for um gol legal do Londrina, dê. Se for um gol legalíssimo do esporte, dê. É isso que falta. É isso que falta. É a coerência para se apitar. Sem escolher time. Sem escolher roupa. Sem estar estressado com A com B. É apitar. É ser profissional. Coisa que o seu Leandro Pedro Voada, em Rafael Claus e em alguns outros árbitros do Brasil, alguns outros não, vários outros árbitros do Brasil, não conseguem ter coerência, tá certo? Pretendem que não sei o quê, tem que passar por uma reciclagem, estudar para pelo menos uns 40 anos para votar para a futebol. Porque se for maldade, mal caráter, nem precisa, meu filho, estudar. Porque você já vê que você não pega nem doutorado em canto nenhum, nem raba. Você raba, porque é a maior faculdade do mundo, você consegue um caráter, tá certo? Mas infelizmente, infelizmente, o esporte está sujeito a isso. Vai encarar essa situação aí com o Leandro Pedro Voada em Londrina, tá certo? Tomara que ele faça uma arbitragem boa, que cale minha boca, mas quando a gente vê o Leandro Pedro Voada apitando o jogo do esporte, aí já dá aquele calafrio. Eu tenho que vir aqui falar para vocês, acho que vocês já sabem, que os amigos já fizeram vídeo, mas eu tenho que dar a minha opinião. Não gosto da arbitragem, não gosto dele, não gosto do jeito que ele apita. Ele tem e vem colecionando também alguns dos outros anos de Série A do esporte. Há erros absurdos com o Leão. Então isso a gente não pode falar. Ou a gente pode dizer também a nossa opinião, tá certo? Uma baixa para o jogo de amanhã. Amanhã a gente já faz um pré-jogo bem legal, bem robusto aqui. Fica comigo lembrando, tá? Mas uma baixa aí. Ronaldo Henrique, volante do esporte, levou o terceiro cartão amarelo, então vai ter que dar a vaga para o William Oliveira ou outra formação que o Cláudio Oliveira possa montar. Mas ao que tudo indica, pelo que vem e vem acrescentando dentro de campo na vaga do Ronaldo, eu acho que o William Oliveira, volantão, aquele maurelhudo, deve ser o substituto na vaga do Ronaldo Henrique. Que pena que o Ronaldo está, porque vem sendo um alicerce muito bom em jogadas criativas, ele consegue fazer um balão, ele consegue fazer um passe entre linhas, já que o esporte, jogando na porção com dois terceiros avanços na frente, não tem meia. Giovani, quando entra, aí sim faz a meia. Lúcia Nuzio vai ficar mais colado lateral esquerdo do que papagaio na gaiola. Então isso já deixa uma obrigação maior para o Ronaldo também furar as linhas, no passe entre linhas, como a gente já bem fala. Então o William Oliveira deve ser sim o substituto, tá bom? Então ó, cheiro no coração, tamo junto, mais tarde tem mais vídeo, fica comigo, notícias importantes, vai saindo, a gente vai acrescentando aqui para vocês, vai saindo, a gente vai colocando aqui para vocês, tá bom? Cheiro no coração, tamo junto e até mais. Sextou, hein? Muito obrigado a todos.